O vazamento de um cano da Compesa está deixando o trânsito ainda mais complicado na avenida Caxangá, lá na Iputinga. O vazamento é em um cano da Compesa, na avenida Caxangá, no bairro da Iputinga, zona oeste do Recife. A água minando tem deixado tudo molhado e causou vários buracos na pista. Veja que o trânsito de veículos fica lento na área, porque os motoristas precisam reduzir a velocidade. Na pista de ônibus está ainda pior. O asfalto está bem comprometido. Faz dois anos que está esse trânsito. O trânsito fica mais limpo. Com certeza, a sua expensão do carro, aí tem que passar devagarzinho para não atrapalhar mais. A água do vazamento também tem deixado inundado esse trecho do canteiro central da avenida Caxangá. Na pista, o molhadeiro tem sido um sufoco, principalmente para motoqueiros, que fazem malabarismos e até se arriscam numa tentativa de não se molharem. É terrível. Além da sujeira, o buraco quebra a moto, pode cair. Todos os dias, quando a gente passa aqui, a barra da minha calça fica toda suja. Para chegar no trabalho desse jeito, é? Com certeza. O frentista desse posto de combustíveis, bem em frente à buraqueira, trabalha aqui há oito meses. Quando chegou, a pista já estava assim. Já cheguei a ver até gente caindo de moto, porque quando breca, ele derrapa. Entendeu? Aí vem acontecendo constantemente isso. Eles vêm, tiram, eles vaziam a água com uma bomba d'água. Eles vaziam, jogam a água todinha para fora. Aí, com um certo tempo, com a força d'água, ele solta novamente. A Compesa disse que uma equipe esteve hoje no local e percebeu que precisa fazer uma peça específica para a tubulação. O serviço está programado para ser feito amanhã.